Salve, salve galera! É o Santo Anão por aqui. E galera, antes de começar até o vídeo, eu quero agradecer a vocês. Conseguimos aí chegar nos 900 inscritos aí da nossa meta de 1000 inscritos para conseguir a parceria com o YouTube. Muito obrigado mesmo para quem colou junto. Ainda falta um... agora 58, mas a gente vai chegar lá. Brigadão para quem colou. E quem aí é novo no canal, sejam todos bem-vindos aí. Sinta-se à vontade para se inscrever ou deixar aquele likezão para ajudar a gente com a meta da beleza. Muito obrigado mesmo. Galera, agora vamos para o jogo. O jogo de hoje é o Mika in the Witch's Mountain. É um jogo que a gente recebeu aí da Tibig, que é a desenvolvedora através da Keymiller. Muito obrigado aí para o pessoal do estúdio, os desenvolvedores. Esse jogo é um jogo indie. É uma daquelas experiências aí com a grande maioria dos jogos indie, que é uma experiência mais intensa e ao mesmo tempo curta, né? Que é um jogo que eu vi que tem pessoas que já terminaram em 5 horas. Então vai ser um daqueles jogos relaxantes, diferente. E nesse jogo a gente faz o papel de uma bruxa que ela trabalha entregando pacotes em uma ilha pequena aí. Então a gente vai ver como é que vai ser essa experiência. Eu até olhei aqui nas opções. O jogo é tão simplesão mesmo que não tem nem opções gráficas. Só bota para jogar mesmo. Eu vou jogar ele com o controle do Xbox, beleza? Bora começar para ver como é que vai ser isso. A gente vai fazer aquelas nossas primeiras impressões, a primeira meia hora de jogo. E aí depois com o tempo a gente volta a jogar ele para fazer uma série, beleza? Se vocês gostarem e quiserem a série, já deixem nos comentários. Teve uma introdução bem rápida ali. O jogo está legendário, está localizado em português BR. Um... Awww... Awww... É, aqui vai ser um tutorialzinho. Eu como sempre, em todo jogo, eu sempre tento ir para o lado contrário do que o jogo pede, né? Vamos ver se não tem nada... Vamos ver se não tem nada... Já gostei bastante da... Acho que é aquela... Acho que é aquela... Pessoa ali, né? Já gostei da música. Aqui eu acho que são os créditos. E aí? Ela é chata... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá nervoso? É, agora essa parte aí vai ser um tutorial, certeza. Cara, eu gostei bastante, o gráfico bem... desse cartunístico, né? Eu acho legal o jogo assim. Essa parte dos vídeos também tá bem legal. Estilo desenho mesmo, né? Nossa. É, o jogo é bem feito mesmo. Ah, então eu ia dizer que o personagem não pulava, mas ele pula sim. Aí, ó. Por isso que eu gosto de ir pra trás. Olha aí. Já achei um colecionável. Ó, um avião, ó. Tá, vamos seguir o tutorial. Era só pra... Acho que depois eu vou poder voltar aqui. Como eu tava virado pra lá, certeza que vai ser pra lá que eu tenho que ir. Bora seguir, porque senão, às vezes, o... Ó, tem mais lá em cima. O botão do pulo tá no Y. O cara é acostumado a pular com... Com um A, né? Acho que se eu tivesse com a vassoura ali, já... Olha aí, já encontramos um artesã já pra arrumar o nosso... Nossa vassoura. Vai ser um jogo linear, né? Já dá pra ver que apesar da exploração... Vai ser mais linear, né? E aí, a nossa vassoura. Ahá! Acho que já saque o jogo. Ahá! Interessante, hein? Eu só não entendi como é que faz para... Ah, tá. Ela não chega aí para cima, né? Olha o doguinho. Ah, tem conquista aqui. Tá com o cara que é aqui, né? Só deixa eu dar uma olhada se não tem mais alguma coisa por aqui. Olha, tem mesmo. Aí o cara tem que decidir se vai fazer um jogo de ficar caçando coletável ou se vai fazer um jogo para... Para terminar mesmo, não é só para terminar. Mas vocês viram? As vezes o cara tem que dar uns passos para trás para achar um coletávelzinho. Inclusive eu acho que tem um ali em cima. Eu vou... Tá, bora lá no... Um lugar onde eu vou conseguir o emprego de entrega de pacotes. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ah... Hum... Hum! Hum, hum. Hum, hum. 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 Ah, eu preciso de quatro moedas, então eu acho que vou ter que fazer quatro entregas para conseguir a vassoura nova lá. Acho que é isso. Hum. 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 assim. Esse cachorro vai aprontar alguma coisa. Ih, já passou. Como é que é a cara? É um véio, hein? Cara, eu tô na cara do Gu aqui, mas não tô vendo ele não. Não é essa mulher aqui? Onde é que ele falou que ia estar? Ele disse que ia estar no... Aqui, né? Vamos ver. Vamos ver se ele tá aqui em cima. Vamos ver se tem mais alguma informação. Ah, ele vive numa casinha perto do estaleiro. Ah, eu tenho que bater na porta. Ah, aqui ele. Opa! Aqui fui, hein? E aí 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 Eu acho que esse cara aqui embaixo Nossa quase que eu caí ali Vamos ver mais informações Não é esse cara aqui não Acabei de ver a foto Eu acho que é aquele outro barco aqui Será que eu consigo soltar daqui? É ele lá mesmo É ele lá mesmo E aí E aí Ah... Oh... Hmm... Chee... Vamos pegar um peixinho Eu vou ter que entrar na água? Falei 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 Peguei Tá, mas como é que eu solto ele agora? Eu quero sair daqui Deixa eu ver se eu tenho que voltar aqui, mas eu já peguei né? Eu não consigo subir aqui, acho que eu tenho que subir lá de novo e voltar no cara Ih caramba, já deu um rolo aqui já Crachou hein Ih Aqui a gente normalmente não hein Crachou, crachou e pior que eu não salvei tá Será que vai voltar do início de novo? Eu não ouvi nada dizendo que salvou ali Espero que tenha... Continuar É, mas já crachou hein Nossa Tá, beleza, salvou Vamos tentar entender se eu tenho que entregar lá pro cara que eu não entendi Eu não vi nada assim relacionado, deixa eu ver aqui Ah tá, eu tenho que levar pro véio lá Ele tava aqui né E agora eu tô com... Olha, apareceu configuração gráfica aqui Olha, tem Ray Tracing tudo Cara, agora é o seguinte Eu tô com o peixe aqui, mas... Não consigo botar na minha mão pra entregar pro cara velho Isso é um problemão hein Ah, é ali que eu tenho que botar, tá entendi, será que vai travar de novo aqui? Eu entendi agora Vou botar lá no barco, daí fechou Ah, não, mano... Ah, não, mano... Ah, vou ter que fazer outro? Caramba... Ah, vou ter que fazer outro? Caramba... Ah... Ah... Agora deu É, mas tem... Dá pra ver que tem um problema ali, né Hum! Hum! Ah... Eita... O que é isso? Ahem. 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 É, o jogo ele, dá pra ver que ele amarra bem assim. Agora eu vou voltar, provavelmente eu já tô com umas quatro moedas, sabe? Então ele, o jogo já amarrou certinho pra... Pra tu fazer o tutorial certinho, né? Agora eu vou ter que voltar aqui. Eu acho que eu já vou ter quatro entregas boas, né? Então eu já teria as moedas pra comprar vassoura nova. Bem mentirosinho esse Graphene. Ahem. 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 Ilhza. Ahem. Tá certo. Ahem. Ahem. Ilhza. Ahem... Márcia rico. Aham! Mais uma entrega. Agora virou iFood. Cuidado com a luz solar. É mais uma condição. Hum, esse aqui tem que ser rápido. Quarenta segundos. Meu Deus. Hum. Qua. Ei. A tradução está bem boa também Ali É, então já deu pra entender Como é que vai ser esse jogo Vão ter algumas condições de entrega E tu tem que ir Tá Bom, não é o caso Eu só peguei aqui a parada Vamos voltar lá no Jeff Daí provavelmente eu vou conseguir a vassoura nova Ah, caramba Vou conseguir a vassoura nova E aí começa o jogo Hum 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pô, vai estar presente Nossa, não ganhei nada Sacanagem Isso aí é um Como é que se diz Uma representação De algumas empresas Caramba, sacanagem Vou voltar lá na Alegra Acho que eu vi alguma coisa aqui Não Olha ela aqui Provavelmente se pegar vassouras Com raridades mais altas Deve vir com alguma coisa especial Também mais rápida Plana mais Um... Alegra 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 Bora Ó, é isso Alegra Para conseguir moeda Alegra Amazing Deliveries Quatro moedas Para cada silo verde É, duas entregas Já... Já dá uma vassoura potente Alegra Alegra É isso aí. E esse aqui é entrega rápido Não, não é não Ixi Missão secundária Missão secundária Vai ser legal esse jogo aí, vai ser divertido mesmo Ah, eu posso carregar dois pacotes Ah, eu vou ter que descobrir novos Nossa Aqui já estragou, tá Caraca, é lá do outro lado Então é isso rapaziada Já deu pra ter uma ideia Como é que é o jogo Deixem nos comentários aí Quem assistiu o vídeo e quiser que a gente continue com a série do jogo Deixem nos comentários Eu de qualquer forma até Vou fazer sim Só que Já tem outras séries rolando aí A gente vai ter que achar um Um espaço pra encaixar aí Essa série, beleza Mas quem gostou Deixem nos comentários E a gente continua com a série, beleza Espero que tenham gostado do jogo aí Espero que tenham gostado do vídeo também Não esqueça de deixar aqui o like E me sigam nas minhas redes sociais Estes Santana TV No Twitter, TikTok e no Instagram Beleza? Um grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até mais Fui! Tchau